Olá amigos da Cutelaria Meneghete, tudo bem com vocês? Gostaria de apresentar mais uma faca, que está saindo aqui do forno, recém terminada. Trata-se de uma faca gaúcha, batizei ela como gaúchinha, por não ser uma faca tão grande. As facas gaúchas geralmente possuem um tamanho um pouco maior. Vou começar falando da bainha para vocês, uma bainha bem bonita. Eu fiquei muito satisfeito com essa bainha, ficou muito bacana, ficou muito bonita mesmo. Vocês podem dar uma olhada aí. Uma bainha que ficou rica, ficou chique, já está carregando na cintura. A bainha foi feita em couro de búfalo, vocês estão vendo aí a textura do couro de búfalo, é muito bonita, dá um ar muito bacana para a bainha. Uma macieza no couro de búfalo, estou falando isso porque algum pessoal me perguntou qual é a diferença do couro de búfalo, couro bovino. O couro de búfalo é mais macio ao toque, fica bem mais gostoso. A bainha tem passador de cinto aqui atrás, você pode desabotoar e consequentemente não precisa estar tirando o cinto para passar a bainha. É só você desabotoar, passar, colocar, passar na verdade esse passador no cinto e botoar de novo. Não vai sair, fica bem firme e fica muito bacana. Essa bainha foi feita com uma costura dupla, trançada, como eu faço nas minhas bainhas, mas dessa vez eu fiz com uma costura dupla, a linha dupla na verdade. Um trabalho em estampo, no contorno aí da costura, a marca Meneghete, tradicional nas minhas bainhas. Uma bainha muito legal, ficou bem chique mesmo. Combinando, é claro, com o cabo da faca, o tingimento do couro e a faca em si. Uma faquinha bem bacana, para estar carregando aí na lida no campo. Dá para utilizar aí para abate de animal, de um porco, alguma coisa. Por ela ter essa ponta bem agressiva, bem agressiva a ponta dela. Muito afiada a faca, tá? Um fio excelente. A faca foi feita em aço 1.095, tá? Aço verde 1.095. O comprimento total dela é de 300 milímetros, tá? Ela tem 190 milímetros de lâmina. Ela tem 33 milímetros de largura. E tem 3 milímetros de espessura. Ok, pessoal? Vocês estão vendo aí já um pouco o alinhamento da faca. Ficou um alimento bem bacana. Certinho. A faca tem acabamento acetinado, né? Estou vendo aí como se fosse um aço escovado, né? Fica muito bonito. Eu particularmente gosto muito. Porque também é mais fácil de manter esse tipo de acabamento do que um acabamento extremamente polido, né? O cabo. Um detalhe à parte aí da faca, né? Eu acredito que vocês estão olhando desde o começo do vídeo. Um cabo muito bonito. Ele é feito em madeira, tá? Essa madeira é guajuvira. E esses detalhes são em alpaca. Tá ok, pessoal? É uma espécie de alumínio, né? Muito utilizado lá no Rio Grande do Sul. Tem gente que faz faca... As facas, não. As bainhas e os cabos, né? Totalmente feitos dessa alpaca aqui. Que é o nome do material. Estão vendo aí um detalhe de folha aqui no pomo. Muito bonito o cabo. Dá uma pega bem gostosa, né? Fica gostoso na mão o cabo. Vocês podem ver aí. Fica bacana na mão a pega da faca. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aí da Cotelaria Meneghete. Essa faca tá disponível. Qualquer coisa é só entrar em contato aqui no Facebook... Aqui no... No YouTube ou então no Facebook. Tá ok? Grande abraço pra vocês e até mais. E aí... Não é só entrar. E aí... Não é só entrar.